Quando eu acho que tô te esquecendo Coração manda aviso dizendo Aqui nesse cantinho ainda tem amor Cê só varreu pra baixo do tapete a dor Saudade e traiçoeira Chega dando rasteira Invade nesse peito sem alarde Que quando eu tento me esquivar não dá Já é tarde Vem, vem, vem E nos arquivos do HD Desci meu coração Carrega só você Eu não consigo nem sequer fazer formatação Te esquecer da erro Tentativas em vão E nos arquivos do HD Desci meu coração Carrega só você Eu não consigo nem sequer fazer formatação Te esquecer da erro Tentativas em vão Te esquecer não é tão fácil Se fosse eu já estava em outro caso Saudade e traiçoeira Chega dando rasteira Invade nesse peito sem alarde Invade nesse peito sem alarde Que quando eu tento me esquivar não dá Já é tarde Vem, vem, vem E nos arquivos do HD Desci meu coração Carrega só você Eu não consigo nem sequer fazer formatação Te esquecer da erro Tentativas em vão E nos arquivos do HD Desci meu coração Carrega só você Eu não consigo nem sequer fazer formatação Te esquecer da erro Tentativas em vão E nos arquivos do HD Desci meu coração Se quer fazer formatação Te esquecer da erro Tentativas em vão Te esquecer não é tão fácil Se fosse eu já estava em outros braços Obrigado gente Muito obrigado Muito bom